Vamos observar aqui os números da Braskem, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual, do um T23 para um T24, a receita reduziu 7,8% de 19.446.000 para R$ 17.920.000, um recuo de R$ 1.526.000, resultado bruto subiu 23%, resultado operacional, só de um lucro operacional para um prejuízo operacional, variação de R$ 537.000, e o lucro do período aqui no T23, R$ 184.442, virou um prejuízo de R$ 1.344.000, variação de R$ 1.529.000, a margem bruta subiu 1,69 pontos percentuais de 5,06% para 6,76%, bem pequenininha a margem bruta aí, margem operacional, ficou no negativo aqui no T24, menos 0,23%, e a margem líquida passou de 0,95% para menos 7,51%, variação de menos 8,45 pp, então, números bem complicados aqui, né? Quero de receita e prejuízo, hein? Aqui do 4T23 para um T24 na base trimestral, sequencial, a receita subiu 7,4% de R$ 16.691.000 para R$ 17.920.000, um ganho de R$ 1.228.000, resultado bruto subiu 20,1%, resultado operacional, prejuízo operacional, reduziu 93,9%, uma variação de R$ 626.739.000, e o prejuízo do período reduziu 14,6%, embora ainda muito elevado, de menos R$ 1.574.000 para menos R$ 1.344.000, redução de R$ 229.630.000, A margem bruta subiu 0,72 ponto percentual, margem operacional, variação positiva de 3,77 pp, e a margem líquida, variação positiva de 1,93 pontos percentuais, de menos 9,43% para menos 7,51%, ainda negativa. Então, de positivo aí, o ganho de receita, porém, ainda com prejuízo detalhes aqui, muitos desafios com alavancagem. Vamos ver alguns detalhes aqui. Na DRE, resumindo de um T23 para um T24, a receita caiu 7,8% e os custos reduziram 9,5%. Com isso, fechou aqui um lucro bruto, resultado bruto 23% maior, de R$ 984.832.000 para R$ 1.210.000, um ganho R$ 226.167.000. As despesas receitas operacionais, saldo negativo aqui, de despesas, aumentaram 156,2%. E, como isso fechou aqui, um prejuízo operacional, num T24 de menos R$ 41.000.000, contra aqui um lucro operacional, num T23 de R$ 496.000.000. Adicionando aqui, despesas financeiras super alavancada, hein? Muitas despesas financeiras aqui, pá de cal, hein? Elas passaram de menos R$ 351.913.000 para menos R$ 2.030.000. Uma variação ou aumento aí de R$ 476,8% ou menos R$ 1.678.000. Com isso tudo aí, fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro, um T23 de R$ 144.154.000 para menos R$ 2.071.000. Aqui um prejuízo. Variação de menos R$ 2.215.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, que ajudou aqui no T24 a reduzir aí esse prejuízo, passou aqui de R$ 242.447.000 para menos R$ 1.390.000. E atribuído aos sócios de R$ 184.442.000 para menos R$ 1.344.000. Então, bem complicado aí, hein? Com a alavancagem. Vamos ver alguns detalhes aqui, indicadores. Prejuízo por ação no T24, R$ 1.69 aqui, negativo prejuízo. Receita últimos 12 meses, R$ 69.042.000. Com prejuízo últimos 12 meses, menos R$ 6.108.000. E uma margem negativa aqui, menos 8,8%. Prejuízo por ação últimos 12 meses, R$ 7.66.000. Aqui negativo prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos. Estou utilizando a BRKM5, R$ 18.06.000. E o PL negativo, últimos 12 meses, menos 2,36 em função dos prejuízos. PSR está bem baixinho aqui, 0,21. PSR bom em função das receitas aí, muito boas. Porém, questões aí operacionais, despesas e alavancagem, né? Então, tem que ter lucro também. Para poder aproveitar um PSR baixo, tem que ter lucro também, né? Não somente aí quando os boatos surgem, que alguém vai comprar a Braskem. E aí a ação salta, depois desistimos da compra, não tem nada, foi um boato, sei lá. E a ação cai de novo, né? Então, os números têm que ser bons. PVP, 4,67. Um PVP aqui bem elevado, na minha opinião. Um PVP acima de 2, bem elevado. Valor patrimonial por ação, R$ 3,87. Estamos pagando R$ 18,06 por uma ação que vale R$ 3,87. De acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando R$ 367,00 a mais. Então, de positivo aí, é a receita, né? Só que tem que ter um lucro aí também, novamente, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido negativo aqui. Menos 198% aí, com prejuízo líquido nos últimos 12 meses. E um patrimônio líquido de 3B, 0,83. Variação negativa aqui, do 4T23 para 1T24. Patrimônio líquido, menos 909 mil. E o capital social realizado aqui, permanece o mesmo. Bem como o número de ações também não teve alteração. 4T23 para 1T24. Valor de mercado, R$ 14,397 mil. Com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E prejuízo acumulado, R$ 4,080 mil. A alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de R$ 24,510 mil. E um resultado prejuízo operacional nos últimos 12 meses, menos R$ 2,969 mil. Está em menos 8,3 vezes aqui. Em função do prejuízo operacional aqui, né? Então, tem que dar lucro operacional também, né? Pelo patrimônio líquido, está em 795%. Considerando uma dívida líquida de R$ 24,510 mil. Com patrimônio líquido de R$ 3,083 mil. Então, a Braskem está em uma situação bem complicada, muito endividada, muito alavancada, hein? Vamos ver aqui a variação do valor das ações. BR-KM3 começaram o ano valendo R$ 21,40. Com base na cotação de R$ 18,30, uma queda de R$ 3,10, ou menos 14,5%. O ano antes valia R$ 27,75, uma queda de R$ 9,45, ou menos 34,1%. Em 2023, começaram o ano valendo R$ 24,96, fecharam valendo R$ 21,69, uma queda de R$ 13,1%, ou menos R$ 3,27. BR-KM5, aqui utilizada para os cálculos. Começaram o ano valendo R$ 21,10. Com base na cotação de R$ 18,06, uma queda de R$ 3,04, ou menos 14,4%. Um ano antes valiam R$ 27,70, uma queda de R$ 9,64, ou menos 34,8%. E elas começaram em 2023 valendo R$ 23,22, fecharam valendo R$ 21,86, uma queda de R$ 1,36, ou menos 5,9%. Vamos ver o gráfico aqui. Elas começaram o ano aqui valendo R$ 21,10. E foram corrigindo aqui até o meio de fevereiro, e aqui saltaram, hein? Atingindo máximas lá nos R$ 27,00, e correção aí novamente desde então, né? Então está mais próximo aqui das mínimas do ano aqui, ó, nos R$ 17,10. E aqui está nos R$ 18,00. É mais próximo das mínimas do que das máximas. Vamos ver aqui mais alguns números então, para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8,7% de R$ 19,446,00 para R$ 17,756,00. E o lucro aqui de R$ 184,442,00 virou um prejuízo de menos R$ 770,600,00. Aqui no 3T23, a receita recuou 6,1% para R$ 16,675,00. E o prejuízo aqui aumentou 213,8% para menos R$ 2,418,00. Aqui no 4T23, a receita subiu um pouquinho, 0,1%. R$ 16,691,00 e o prejuízo reduziu 35% para menos R$ 1,574,00. E aqui já observamos um T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.